É, hoje é um grande dia pra mim, para os humanos contra os vampiros, né? É isso mesmo, hoje eu vou usar os poderes do meu pai Drácula pra extrair ele e depois utilizar da melhor maneira possível, né? Como vocês também viram, eu acho que dei um basta naquela gamatina que estava aqui fingindo ser uma clone dela, mas na verdade era ela tentando me vigiar e descobrir todas as coisas, né? Então eu consegui dar um basta nisso também. Então como que eu vou fazer pra extrair os poderes do meu pai Drácula, né? Eu vou usar uma poção do ex-amigo pra fazer com que ele simplesmente queira fazer essa extração do poder dele, né? E com isso também eu vou colocar todos os poderes dele junto com uma poção do ex-amigo. Mas por quê? Porque o que acontece? Se caso eles tentarem roubar, eles vão achar que o poder do meu pai é simplesmente uma poção que o ex-amigo tem de monte, né? Então meio que não vai chamar atenção e eu vou conseguir disfarçar o poder dele pra manter escondido, né? Agora se eu fizer uma poção toda personalizada do poder do meu pai, isso vai ser muito fácil, um alvo muito fácil pra que os vampiros consigam recuperar esse poder de vampiro, né? Então, vamos lá. Vou dar a poção pro meu pai tomar, né? E com isso ele vai começar a ficar um pouco agressivo, né? Porque ele vai sair desse sono eterno dele. Então eu vou meio que ficar um pouquinho longe, né? Até que o efeito da poção dê muito certo, né? Deixa eu dar uma olhada e parece que já está de noite já, né? É, parece que já está de noite. Vai demorar um tempinho até a poção do ex-amigo fazer efeito no meu pai e eu conseguir extrair todos os poderes dele, né? Será que finalmente eu vou conseguir extrair esses poderes dele pra dar início e continuidade nos meus planos, né? Eu acho que talvez sim, talvez não. Eu tenho que levar também a medusa pra dentro da nossa casa, né? Que ela está do lado de fora aqui e ninguém também pode ficar... Ai, rápido, rápido, o ex-amigo está aqui. Eu vou precisar colocar ela pra dentro. Rápido, vem medusa, vem medusa. Pra que eles não consigam te ver. Aí, boa. Tá, fica dentro da fonte. Só não posso deixar a porta aberta. Ah, não, 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 não! Não tem quanto tempo. Vai pra fora! Vai pra fora! O que você está fazendo aqui, ex-amigo? Não, porque faz tempo que eu não venho aqui e eu estou arrumando as coisas pra minhas coisas, né? E aí eu queria fazer uma visita. Faz tempo que a gente não conversa. Tá, uma visita pra quê? Ué, porque eu quero olhar o que você tem aqui, né, caraca? Lobisomens, apenas. Ah, tá. Não adianta, ex-amigo. Não dá pra entrar. Como é que você está? Você está bem com o seu exército? É, só os lobisomens, só. É, só tá aí os lobisomens. E você, já tem um exército? Não, a gente só tem vampiro, só. Só vampiro, só. É, mas o vampiro que você tem, você sabe que não é tão forte, se for aqueles que eu roubei a sua poção. É, eu sei que você roubou, eu vi no baú que sumiu. Então, se for aqueles vampiros lá, o seu exército, trata de melhorar eles, porque senão não vai ter nem graça. Infelizmente, eu só tenho aqueles. Isso, Doshi, olha que peninha, né, se eu tivesse outros, eu até falaria pra você. É, ex-amigo, eu acho melhor você adiantar as suas coisas, o seu exército, porque não sei se você sabe, mas a guerra já tem data, né? Hum, não, não sabia dessa data, mas eu tô bem tranquilo, porque eu sempre ganho, então tá suave. Quatro noites pra vocês, amigo. E aí sim a guerra vai tá, valendo. É, na terceira noite, eu te mando a localização da onde a gente pode brincar de guerrinha. Ah, na segunda noite eu já vou tá descansando, sabe, porque eu tô tão preparado que acho que eu nem vou precisar treinar direito pra ganhar de você, já que é fácil, né? Ah, tá bom, ex-amigo, eu vou fingir que eu acredito que você tá todo poderoso desse jeito, mas eu não sei, alguém tão poderoso desse jeito tem um exército tão fraco, eu acho que não vai dar graça. É, pois é, que triste, né, mas o exército tá bem fraco, você nem faz ideia. É, não tá fraco? Tá, tá bem fraco, tem só vampiro lá, aqueles bem fraquinhos, que nem bate direito. É, eu sei, ex-amigo, que você sempre tem uma carta na manga, viu? É, e outra, pode sair daí de perto que você não consegue abrir essa porta, você ainda é um vampiro inútil pra isso. É, não, eu não sou inútil, só que a sua porta é muito chata. É, é muito chata. Olha uma carteira, tem dinheiro aqui pra mim? É, tem, tem, pode pegar, ex-amigo, já que você tá precisando pra comprar exército. Ai, você é muito engraçado, Vidote, olha só, eu vou lá cuidar do meu exército, que eu tenho coisa pra fazer, tá bom? Tá bom, espero que esteja marcado pra você quatro noites a partir de hoje, hoje já está contando. Ah, deixa eu só marcar aqui no meu relógio então, daqui a quatro noites ganhar facilmente do Vidote, é isso aí, valeu. Ah, mas o ex-amigo, ele sonha mesmo, né? Porém, esse sonho dele vai ter fim, porque, como eu falei, daqui a quatro noites contando hoje, as guerras vão acontecer. E eu espero que ele esteja preparado pra, pra perder mais uma vez pra mim, né? Porque o que acontece, os poderes do meu pai vai ser extraídos, então eu vou poder, eu mesmo tomar esse poder, ou dar pra alguém do meu exército, pra que ele me proteja. E também eu posso fazer com que o exército de mortos-vivos sobe pra guerra, a medusa pedrifica os dragões dele, e os lobisomem acabem com todos os vampiros deles, né? Então eu acho que o meu exército tá bem forte, né? Pai, você tá me ouvindo? Com certeza o que você está fazendo comigo! É, parece que a poção não tá dando tanto certo. Ai, pronto. Agora é hora de injetar essa poção em você. É, infelizmente eu vou ter que fazer isso, pai. Pronto. Aí, deixa eu... Aí, beleza, pronto, agora sim você tomou. É, pai, você reconhece eu? Com certeza, você é o meu rei. É, agora parece que a poção do ex-amigo deu certo mesmo, né? Então, vamos... Vamos pra o que interessa, né? Aqui é a poção dele, a outra. Vamos extrair os seus... Ai, os seus poderes, né? Aí, vamos extrair todos os seus poderes. Tudo que a gente conseguir. E pronto, passar pra esse daqui. Ai, beleza. Agora eu preciso levar lá pra fazer a separação dos poderes dele dentro dessa poção, né? Vai ser um pouco complicado, porém acredito que já tá quase concluída, né? Porque os poderes dele já tá aqui. Agora a gente só precisa separar a poção do ex-amigo pros poderes do Drácula, né? Pra que fique da mesma cor e tudo mais. E ninguém desconfie que o poder do Drácula está junto com a gente, né? É, eu também tenho um grande plano pra amanhã, que é fazer um pequeno amigo meu se transformar em uma pessoa poderosíssima, né? Então, vai ser o meu Coringa. Vai ser a minha carta na manga nessa guerra. Vai ser esse meu querido amigo. Pronto. Conseguimos extrair o poder do Drácula. Tá dentro dessa poção. E como vocês podem ver, é idêntica às outras poções. Então, o que que vai acontecer? Três. Dois. Entendeu? Aqui, ó. Três pra frente e dois pra cima. Essa poção vai ser a poção do Drácula. Pronto. Três e dois. Essa poção é a do Drácula. Esse é o código da poção do... Da força do Drácula, né? De todos os poderes do Drácula tá concentrado dentro daquela poção. Então, a gente não pode perder de forma alguma esse código que eu tenho pra que a poção não caia em mãos erradas e que ninguém consiga roubar os poderes do meu pai Drácula, né? Porque se os poderes do Drácula caem na mão do ex-amigo ou da Gamatina e eles tomarem, eu acho que isso vai ser muito ruim pra mim na guerra, né? Acredito que eu vou mais me complicar do que me ajudar extraindo os poderes dele, né? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar no nosso próximo plano, né? Vamos se preparar pra guerra. Os meus soldados já estão quase todos preparados. Vamos ter que subir eles todos pra lá. Mas só que eu vou subir eles apenas na véspera da guerra, né? Um dia antes só da guerra. Eu vou subir todos eles pra que eles estejam prontos e preparados. Certo. Aqui tá tudo certo os nossos soldados. Temos, acho que... É, tem bastante aí. Eu não lembro muito bem o tanto exato, né? Temos mais quatro lobisomem alfas, uma medusa e eu, né? Talvez se eu conseguir levar o meu pai pra guerra, talvez a gente terá o Drácula, só que sem muitos poderes. Eu acho que é melhor eu manter o meu pai em sigilo, né? Então, é melhor eu usar o poder dele, talvez em mim, na medusa, em algum morto-vivo pra se diferenciar, algum lobisomem... É, não sei, o lobisomem já é poderoso. Eu acho que não faria tanto sentido dar o poder pra ele, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar muito bem atenção. Talvez eu tomar essa poção seja o mais significante. Tchau, 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 tchau.